como é? olá galera mais um vídeo para o canal galera estamos chegando na casa do Wellington e o DC hoje está muito motivado para ganhar hoje galera e aí Alanzão será que ganha? só que arrancha o DCB vai dar um pau em nós vai dar, porque para desenhar o negócio é agibiada só só desenhar vai ser show galera está com mais de 4 anos do taglapse para desenhar é que pode assim está com arruando está travado o canal e aí meus produtos tudo bom com vocês? aqui é o DC e hoje vamos gravar aqui com a a tag desenho estou aqui no Universo Alternativa já pode dar TV deixar o like de vocês e compartilhar o vídeo sempre que dá muita força para o canal ajuda bastante como está começando sempre assim a gente é muito difícil que está começando porque o pessoal não conhece o trabalho ainda aí não chega até lá mas quando vocês começam a assistir aí fica melhor por isso eu peço a vocês que já curte o canal conheça o canal do DCB vão dar uma posta para o canal deles para a gente continuar crescendo firme e forte aqui no outro porque é difícil então hoje vamos fazer a tag desenho estou aqui com a galera aqui do Universo Alternativo o Joabimar, o Alan e o Elton então cala então vamos para o vídeo deixe o seu like inscreva-se no canal ative o sininho marcando aqui do lado e compartilhe o vídeo com seus amigos então pessoal vamos começar aqui com o vídeo vou passar aqui para o Ed que ele vai dar para vocês as regras aqui do nosso desafio galera as regras são o seguinte o DC e o Alan são uma dupla e o Joab são um outro eles vão ter 30 segundos para desenhar e 15 para acertar o DC vai tentar acertar 3 desenhos e o Joab vão ser o mesmo esquema quem conseguir acertar mais vai ser o campeão da tecla e lembrando galera tem prenda quem perder os campeão vão ter que escolher uma aventura de anime para os perdedores cantares é um mico que vamos pagar aqui né se perder né o negócio faz ser ruim então vamos lá galera agora eu vou surtear o primeiro papel que é o DC vai começar a desenhar é o que eu desenho ele mas estou com um ano sem desenhar né vamos ver galera vamos ver né galera é raslado eu conheço muito bem os personagens muito bem dá para fazer rápido então pessoal vou desenhar aqui no meu sketchbook eu fiz até um tutorial ensinando como eu faço esse sketchbook eu vou deixar o link aqui na descrição é bem legal tem essa madeirinha aqui para você tipo uma um planchete um planchete para você desenhar nele e esse aqui não marcar outras folhas é bem legal trabalhar com isso aqui então é aqui que eu vou começar a fazer o primeiro desenho aqui do desafio beleza né galera, deu uma tag e ainda a instrução ai ó então galera agora o DC vai começar a desenhar é valendo 20 segundos para ele eiii bora alanzano e quem vai tentar aceitar é o Alan não tem nem que eu peça não rs 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 Vou tentar aqui né, vou tentar né. Então vamos lá. Eu vou aguardar o fenômeno aqui. Vou botar aqui o segundo mais fácil. Ah, valeu! Tem nada a ver com ele, sabe? Pode ver. Vai. Valendo. Meu Deus! Direito, direito. Ou tá uma sigla, alguma coisa aí. Uma arma, vou ver lá o que é. Não vou colocar a pressão do tempo não. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Vai acabar. Acaba não, é? Não, o que fica que acaba? Não, arruma logo. Fechou. Meu Deus. Só com os 10 e 1 aí, meu. Vamos ver o que é ainda. 15, né? Parou aqui. Só deixa até o 15. 15 segundos agora, parou. Vai acertar. Meu Deus, vai acertar mesmo. Isso aqui? É. Coringa. É. Acertou! É não. Não, é que é o... O roubo da corte. Não, ó. Olha a referência aí nos feitos. Fechou. Ué, a quinta. Quem é esse? Quem é esse, pão? Pelo amor de Deus. É a Mulher Maravilha, mano. Mulher Maravilha? Não, cara. Aí... Impossível, cara. Pensando na minha época. Tô tomando um M. Tô tomando um W aí. Um drab, mano. É porque abaixo tava de perfeito, ó. É. Tinha que ter uma mão nova, né, galera? Era aí. Era aí. Aí. Agora quem vai desenhar o Alan? Nunca, nunca, nunca. Tá difícil, mano. Porque três segundos é pouco tempo. Ela tá com um ponto da equipe dele, ó. Um ponto pra descer, ó. Galera, agora é a vez do Alan desenhar. E o DC vai tentar acertar, né? Vamos ver o talento deste rapazinho aqui. O que difícil não vai ser saber o desenho, saber adivinhar qual personagem que passa a menor tempo que é que vai sair. É, exatamente, né? Vamos ver, galera. Vai ser um milagre pra acertar. Vai ser um milagre pra acertar. Não, tu pode escolher. 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 Vai ser mais. Vai mostrar não, né? Não. Não, tu não pode puder ser. Bugou. Não sabem, não. Deixa eu falar. Não sabe qual é? Não sabe qual é? Sabe qual é? Se tu não souber... Se tu não souber, tu pode... É que eu não vou saber. Aí, 30 segundos. Valendo! Vai ficar nervoso. Faça a menor ideia do que eu ia ter feito aí. É, não é mais. Dá pra afastar. E o pior, galera, que ele vai jogar pelo desenho, pela habilidade de desenho. É você adivinhar que personagem. É. Que eu não faço mais ideia. Pois é. O Eltech desenhou a Mulher Maravilha, meu Deus do céu, galera. É lindo demais, mano. Foi um gravitação... É um... Foi um baguinho. Não, porque o nome dela ainda é um homem, mano. Ahhhhh. Me interessa é tipo um grau. Me interessa é tipo um grau. Me interessa é tipo um grau, né? De onde que eu ia... Parou! Quem é? Meu Deus! Que foi? Ai, amostra, amostra. Ai, amostra. Ai, amostra. Ai, amostra, amostra. Pode amostra já. Vai lá. 15 segundos pra você acessar esse personagem aí. Vai tá aparecendo um dragão. É. É. Não dá pra fazer uma ideia, não. Porque... Que personagem é esse? Mesmo que você tivesse a foto dele real, não imagina. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai tá aparecendo um bichinho na... Que? Se ela mexe no fotonóide, é que seja não. Parou! Acabou, velho. Dá nem pra chutar. Não dá nem pra chutar. É porque... Mesmo sabendo aí... Deixa eu ver a foto real dele antes de ver aqui. A gente sabe o nome, pra ver se eu sabia ele era. Dá pra atar tempo. Não, a foto era bem. Ah, o Mewtwo. O Mewtwo. Era o Mewtwo, galera. Mas é difícil. Como é, gente? Porque era o pé de lado. Tinha feito essa posição assim. É, era mais fácil, né? Mewtwo assim, ó. Foi de uma perna. É porque... Eu pensei que era a volta que rebichei de estimaçãozinha assim. Por causa do pézinho assim, sabe? É, né? Galera, agora é a vez do Joab, né? Vamos lá redesenhar. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Não foi ele. Foi isso. Galera, 30 segundos. Valendo. Vamos lá. 30 segundos. 4, 3, 2, 1. Acabou. Ó, ele fez um traço a mais, eu ouvi. Ah, não. 15 segundos pra eu acessar. 15 segundos pra eu acessar. Pode. Tá bom. Tá bom. Vai aqui, vai. A vez eu tô achando que ia acertar a parte, ó. É. Bora. É o... Deadpool. É. Ah, moleque. Acertou. Tá bom. Por conta dramática e a arma. É a arma. É a arma. Foi legal. É. Desenhou, ó. Desenhou, ó. Galera, tá empate. É, 1 pra equipe do DC e 1 pra minha equipe. Galerinha, agora é o DC que vai tirar e desenhar. Vamos lá, o que eu vou fazer aqui. Não, vamos ver, né? Vamos ver. Não, meu Deus do céu. Vamos desenhar aí. 1, 30 segundos. Dá uma referência doida. Não. Só o Snoopy aí de desenhar aqui, ó. Né, galera? O meu tem que ser um milagre pra desenhar. Sabe quem é? Não sabe. Deixa. Nunca vi na minha vida. Galera, 30 segundos para o DC desenhar. Vamos lá. É. Ele disse que nunca vi. Nunca vi, vamos ver. Acho que a gente vai acabar vi, né? Tá bom. É par de marcha aí, né? Mano. Se o Alan acertar... Se o Alan acertar... Se o Alan acertar, eu... Não, isso acaba. Não faz mais daquilo. Nunca vi isso aqui. Como é que pode? Não. Não. Ah, moleque, eu não sei, né? Isso aí acabou não. É finito o minuto, né? E acabou. Não adianta uma hora nisso, não. Não adianta uma hora nisso. 15 segundos para o Alan acertar. Olha lá. Aí só. 15 segundos. Ué. É o Groot do... É. O Groot acertou. Eu... 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 Eu sou o Groot. É, galera. Eu sou o Groot. Groot. O Groot. Nem sei quem escapa. Olha isso. Tá parecendo dessa desenha? Nem tá, né? Realmente. E pensar lá no canal tem um desafio que eu fiz lá. 10 segundos. Um minuto. Existe minuto de desenho Verdita. E tem outro desenho próprio. Coisa, galera. Confira lá, galera. Galera. Eles estão com dois a um sobre nós, galera. E agora eu vou dar a linha no máximo aqui neste desenho para tentar... Cuidado, né? Eu vou dar o meu máximo aqui neste desenho no caderno. Vixe, mano. Vixe. É, vixe. Pois é, viu, galera? Peguei aqui o papel. Vamos ver o que é o facinho, né? Como é que seja. Papel é um monstro. Caderno. Pô, não. Puta foi de um caderno aí, ó. Vixe. Sei quem é. Sei quem é. Não sabe. Não precisa nem de foto, não. Já deu uma pista. Vixe. Deve sair de outra pista. É. Vamos lá. Vai. Vai. Valendo. Valendo. Não. Já, velho. Vamos lá aqui. Meu Deus. O que que é isso? Não. Vai desenhando. Pode ver. Vai trocar as letras aí tudinho. Troca o M pelo W, meu Deus. Ah, eu acho que é legal. Não, mano. Fechou. Tá mal, mano. Fechou. Vou fazer uma coisinha aqui, mano. Pode saber. Pode? Agora 30 segundos para o usuário. Ah, sim. 15, mano. 15. Eu quero dar 30 porque eu tô confiante. É. É. Pode? Vai. 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 É o Charizard. Aceitou, cara. Aceitou. Ei. Aí. 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 Então pessoal, deu um empate aqui, né? Deu empate. Então galera, vamos finalizar o vídeo aqui, mas vai estar a continuação aqui com desempate, e vocês vão seguir lá no canal deles aqui no canal, que vai estar na descrição, vai aparecer aqui no card aqui acima, aqui, 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 aqui. Ou aqui, né? Porque o vídeo está de frente, né? Mas vai estar aqui no card, vai estar na descrição, beleza? Então, para vocês continuarem aqui seguindo o canal, aqui, se inscrevam no canal. Eu não estou fazendo muito desenho de tempo, mas eu vou estar até tentando trazer alguma coisa para vocês, mesmo que mais aqui, como um vídeo aqui bem legal, aqui, de vestir com o seu filho aqui com o pessoal. Então pessoal, este é o vídeo de hoje aqui no canal. E vai ter a segunda parte aqui, que vai estar no canal deles aqui, do Universal Alternativa. Se inscreva, deixe o like de vocês, dá uma força lá para o canal, o canal é muito legal, é muito divertido. Porque eu sempre estou lá assistindo, seguindo, deixando o like. E aqui, como vocês viram, terminou tudo empate, né? Eu fiz dois com o Alan, e eles fizeram dois. Então vamos ter mais uma rodada aqui, e vamos desempatar lá no canal do Universal Carratia, beleza? Então pessoal aqui foi o Joab, né? Que vocês já apresentam no começo. O Alan, que é o parceiro aqui, que eu não consegui adivinhar ainda, não foi do nada, porque eu não conhecia o personagem. E aqui é o Werther, que é o organizador da treta aqui. Pois é galera, vai ficar aqui nos cards, né? A segunda parte. É, confira lá galera. Se você gostar do nosso canal, se inscreva, deixe seu like para ajudar. É isso aí, então vai estar aqui no card, né? Como o Joab falou, e vai estar na descrição do vídeo aqui. E eu vou também deixar fixado no primeiro comentário, beleza? Sem contar que vai estar em todas as redes sociais do canal aí, no Instagram, de todos. Instagram, na fanpage, no grupo do Facebook, no grupo do Facebook, vai estar tudo aí. Galera, vamos comentar aí embaixo também, o que você achou dessa tag aqui do MDC, né? Desartus do Tezenho, o que você achou engraçado. No nosso canal nós fazemos várias tags. Se você gosta de tag, é lá no nosso canal mesmo. Inclusive eu também apareci na tag lá, quem sou eu? É galera. Foi bem divertido, bem legal mesmo, muito legal de gravar. Então pessoal, este é o vídeo de hoje, compartilhe com seus amigos e nos siga na descrição social. O link vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Então um abraço a todos, fiquem bons tempos e fiquem com Deus. Vamos embora, né galera? Galera, essa é uma tag. Se chama tag do Dezinho, galera. É de dupla, né? É o DC e o Joab... Não. O DC... O DC e o Alan e eu e o Joab vão disputar. É... Eles... Dois, né? Peraí. 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 O DC vai dar já três desenhos. E o Alan vai ter já três desenhos. O Alan vai desenhar três desenhos, e o DC vai desenhar a rédita a sexta. Tá me voo. Me voo. Não. Tá me voo. Me voo, Zé. Peraí. 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 Peraí, gente. Peraí. 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 Peraí, gente. Peraí.